Toda vez que eu te vejo, eu só penso em te beijar Esse seu sorriso lindo, pode até me feitiçar Seu carinho me domina, eu me deixo envolver O seu cheiro me fascina, é a razão do meu viver Vem e faz, um carinho pra dormir Você me traz, o amor que eu sempre quis Vem e faz, essa tristeza acabar Anjinho eu te amo, você pode acreditar Se a solidão bater na porta, vou correndo pra trancar Seu abraço é meu consolo, você pode confiar Meu sentimento é tão grande, que só Deus pode conter Eu te amo mais que tudo, minha vida é você Vem e faz, um carinho pra dormir Você me traz, o amor que eu sempre quis Vem e faz, essa tristeza acabar Anjinho eu te amo, você pode acreditar Seu carinho me domina, eu me deixo envolver O seu cheiro me fascina, é a razão do meu viver Vem e faz, um carinho pra dormir Você me traz, o amor que eu sempre quis Vem e faz, essa tristeza acabar Anjinho eu te amo, você pode acreditar Vem e faz, vem e faz, essa tristeza acabar Anjinho eu te amo, você pode acreditar Anjinho eu te amo, você pode acreditar Anjinho eu te amo, você pode acreditar Anjinho eu te amo, você pode acreditar